Nós somos o Distopia e a gente veio trazer felicidade para cá, para a Ferinópolis hoje, para o canto. É um momento assim, é um festival que a gente sempre quis tocar e está tendo essa oportunidade hoje. É uma coisa incrível para todo mundo da banda, assim, é sonho de molequinho de banda desde sempre. A gente está sempre assim, desde moleque, tocando, né, e várias bandas representando o som autoral, né, cara, que é uma coisa que é muito importante, que a gente valoriza bastante, assim. Próximos cantos da primavera, a gente vai estar aqui muitos e muitos anos, espero, trazendo felicidade, mostrando o som autoral. E aqui é um festival maravilhoso. Grandes nomes. Grandes nomes da música brasileira e goiana, então venha para cá que está um festival maravilhoso todo ano, o tempo que tiver. Pode ver que é um sucesso. Quero todo mundo, todos os anos. Estou sonhando acordado, estou fugindo de mim Te quero aqui do meu lado, te abraço e esqueço do fim Quem ficou foi eu E brilhou você no céu E brilhou você no céu Quem deixou assim Seus olhos cor de mel Quem ficou com eu E brilhou você no céu Quem deixou assim Quem deixou assim Os seus olhos cor de mel Estou sonhando acordado, estou fugindo de mim Estou sonhando acordado, estou fugindo de mim Te quero aqui do meu lado Te quero aqui do meu lado, te abraço e esqueço do fim E brilhou você no céu Quem ficou com eu Quem ficou com eu E brilhou você no céu Quem deixou assim Quem deixou assim Quem deixou assim Os seus olhos cor de mel E brilhou você no céu Quem deixou assim E brilhou você no céu E brilhou você no céu Quem deixou assim Quem deixou assim Os seus olhos cor de mel Quem deixou assim Quem deixou assim E brilhou você no céu Quem deixou assim Quem deixou assim Se inscreva no canal Se inscreva no canal